E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal do Lada Hornet. É o seguinte, rapaziada, hoje, como vocês já perceberam, eu gritei muito nessa casa de férias que a gente tá aproveitando aqui em Jurerê Internacional e eu estou sem voz. Mas é o seguinte, mano, hoje eu e a Dani vamos gravar um vídeo muito f*** pra vocês, tá ligado? Que eu vou arrebentar a sua cara. Vamos ver então, parceiro, vamos ver. Mano, é o seguinte, rapaziada, hoje eu e a Dani se ajuntou pra fazer uma trollagem muito, mas muito pesada aqui na casa. É o seguinte, eu e a Dani, como vocês viram no título desse vídeo, vai arrumar uma confusão. Uma treta. Uma treta. A gente vai tretar na frente de todo mundo, na frente dos moleques tudo e na frente também do Renan, o namorado dela. Danizinha, você acha que isso aqui vai dar bom? Cara, eu não sei, porque assim, eu acho que eu espero mais do Renato e do Guido que do Renan, porque o Renan ele é muito parcial, ele não vai puxar meu lado. E agora, assim, se você vem pra cima de mim... Não, no soco mesmo. Parceiro? Não, no soco mesmo. Então vamos. No soco mesmo, pra ser bem real, tá ligado? Tipo, gente, eu nunca quebrei de treino uma mulher. Só que a Dani... É bro. É bro, pai. A Dani o bagulho é louco, né? Vai sair no soco. Eu já fiz esse vídeo com várias pessoas, mano. Primeiro, há seis anos atrás eu fui com o Renato Garcia. Mano, quebrei o pau com ele. Não, não, velho. Tá sem internet de novo. Você... Ó, tem uma regra aqui na casa, que o único... Que ninguém mexe no PC de ninguém. E todo mundo tá falando que você entra no meu porto pra ficar postando vídeo. Mas eu entro no seu porto porque no meu PC tá sem internet, velho. Mas se você tá sem internet, se vira, tá dando esse seu porto pra quê? Você tá louco, velho. Pera aí, cara. Pera aí, que desgraça. Como é que é isso, caralho? Aí, olha aí, olha aí, olha aí. Vai, olha aí, olha aí. Vai, olha aí, olha aí. Tá louco, velho? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Relaxa, velho. Depois foi com o Thiago Reis, tá ligado? Temos que bater o desíguo de novo. Tem que ver aqui em frente. Vem e vem. Parou aí, molecão. Solta, solta. Ei, vai. Vai! Vai, vai, colchão! Vai! Ah, vai então. E também eu já fiz com o coronado lá em casa. Eu tava na casa da sua mãe. Caralho! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Calma, Léo! Calma, Léo! Como isso? Não, é ruim. Calma! Calma! Ai, machucou! Vai prender que era homem! 6,8, vai virar homem! Agora resolveu dar pra o meu, sacanagem! Vai, vai, Léo! Ô, ô, ô! Tá louco? Aí, vai, otário! Vai! Vai! Vai, Léo! Esse moleque tem idade, mano, já! Eu também já fiz até com o Richard Rasmussen. Mano, foi muito engraçado. Ninguém entendeu nada. E a Dani também, mano. Ninguém vai entender nada. Não! Ó, lembrando que eu e a Dani é muito amigo, tá ligado? Não existe treta, não existe nada. Só que a gente vai simular muito uma briga. Dani, que coisa que mulher não gosta que fala? Pra chegar na frente de todo mundo e ninguém entender nada. Cara, se você me chamar de gordo, o bagulho vai ficar... Mano, eu tava pensando em falar daquela treta do banheiro que teve na organização da casa. É, não. Porque eles vão acreditar mais. É, não, porque é que os moleque é porco. É porco. É porco. Eles mexem tudo na tampa. Fala o número 2, não dá descarga. Mas já vai treta agora, pai? Então, caralho, mano. Não, mas aí é verdade. Isso é uma boa... Vocês. É isso? É isso. Demorou. Rapaziada, então eu vou falar, mano, que a Dani pegou um banheiro, fica jogando esse negócio de absorvente tudo usado no nosso banheiro. Aí eu vou acabar com vocês e você acaba comigo e nós sai na treta. Fechou então? Fechou? Eu vou te dar um pulão. É isso, pai. A gente vai fazer a melhor trollagem dessa casa na casa de férias e, mano, a gente vai deixar os moleque em choque. Então, mano, já vamos entrar. Dani, é nóis, pai. Nossa, vai dar muito bom, véi. Vai dar muito bom. Ai, rapaziada, a Dani já entrou. Tá todo mundo fazendo algumas coisas. A gente acabou de gravar um vídeo de bexiga lá. Olha a Dani ali, ó. Mano, todo mundo na organização da casa, tá ligado? Eu acho que seria o melhor momento agora. Porque, mano, tá todo mundo não fazendo nada. O policial no celular, o Teco mexendo ali no narguile, o Gui pegando as roupas. Ganhar roupa? Ganhar roupa? Mano, vou pegar um negócio. O quê? Ah, mentira. Obrigado. Rapaziada, o Gui criou a loja dele. Na loja do Renato vai estar lá pra vocês, rapaziada. Mano, boné novo. Obrigado, bebê. Mano, dá até dor de tronar os moleque. Mas essa tronagem é verdadeira. O Renan, mano, olha isso. Imagina o Renanzinho defendendo a Dani, tá ligado? Renanzinho é amor, mano. Tudo certo? Peraí. Eu vou colocar a câmera aqui. Bom, rapaziada, eu tô aqui no banheiro. E olha só o que eu peguei, mano. Vou falar que isso aqui é minha exploração. Vai ser muito bom, mano. Vai ser muito bom. Deixa eu falar uma coisa aqui, rapaziada. Fala aqui. O que foi, pai? Mano, de verdade, olha aqui que eu ajudei a Dani. Ô! Dá uma atenção aqui, por favor. Sim, sim. A gente não combinou. De verdade, né? A Renan da casa aqui, a Dani, o Renan podia ficar com um quarto. Só pra eles, porque a gente faz xixi no papel. É, esqueci aí. Pai, ela deixou tudo no espaço. Não, 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 não. Deixa a gente jogar só, né? Não, não, não. Deixa a gente jogar no espaço. Ó, vou saber. Tentei um. Olha isso aqui. Tá parado? Não, tá parado. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não, não, não. Não está fazendo mas não tem nada. Eu não tenho a situação nela. Rap, rap, rap. Falando nela essa, eu não vou nela, eu não vou nela. Ai, não, eu vou nem pedir, não. Ah, essa pauta de homem tem aqui. A opção de autamina é umaconta de autaminação, mano. Para. Moleque, se tiver. Você não jogou com a mulher, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu nem acompanhei, eu nem acompanhei, eu tava de fora fazendo outras coisas. Mano, não dava pra entender muita coisa. Sério? Eu expliquei certinho, falei... Ah... Não dá pra entender nada, mano. O Léo? Vai ter mandioca, vai ter mandioca pra gente? Vai ter mandioca pra gente? O que foi, velho? É o pior mais de perto. Tá. Não entendi nada, nada. Vai ter mandioca pra gente ou não? Não, não, não. Não, porque a mandioca tá aqui. Vai ter mandioca lá no meu quarto, mano. Cara, você é maluco, cara. Você viu? Você jogou a menstruação na Dani. Aí eu pisei, eu achei que era sangue mesmo. Aí você viu? Era sangue mesmo? Não, eu não vi, mas eu pisei. Não vou testar se é sangue, né? A primeira letra é que você tá bom. Eu vim ao próximo melhor. Obrigado, Gui. Ai, mano. No final de tudo... Toma! Toma! Mano, é por isso que eu tô perdendo a voz aqui nessa casa de férias. Porque, mano, tá saindo trollagem atrás de trollagem. E atrás de mim tá o boné do Gnome. Então, se você quiser comprar, mano, compre ele na loja do renatogarcia.com.br. Separa pra brincadeira. Imagina. É, amor. Se alguém bater em mim, você tem que ir pra cima. É, então, mas a primeira coisa é tirar o Cidane, né? Que eu era mais louca que o doido. É, não. É que você, né? Rapidinho, tá bom? Ô, na hora que você me for... Ô, pensei que ia morrer. Falei... Eu falei assim... A Dani não vai falar que é brincadeira, não? É brincadeira, gente. Falei, é brincadeira. Eu tava assim... É brincadeira. Ninguém ouvia eu, porque eu tô sem voz já. Então é isso, mano. Se você gostou desse vídeo, deixa muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E, mano, nunca erga a voz pra uma mulher. Nunca erga a mão pra uma mulher. E jamais bata numa mulher. Esse vídeo só foi uma brincadeira. E eu espero que vocês tenham gostado, amor. É isso. Valeu, falou aí. Tchau, tchau.